Cinco maneiras educadas e sinceras de dizer não. Vocês aqui na Eureka sabem que a gente quer muito ajudar vocês a construir uma vida focada nos valores de vocês, em ser sincero com vocês mesmos. Então aqui a gente vai evitar usar desculpas muitas vezes. Tem cenários para isso, eu tenho que dizer para vocês. Tem momentos em que uma desculpa funciona melhor, mas assim, via de regra, se a gente consegue ser sincero a maior parte do tempo, e a gente vai descobrir que dizer não em especial para atividades extras da vida, etc., é algo relativamente tranquilo e ainda mais de dizer sinceramente. E em situações muito importantes da vida de vocês é muito difícil dar uma desculpa mesmo, porque vocês vão acabar não comunicando os valores de vocês, o que era realmente importante. Então, jeitos educados, elegantes e sinceros de dizer não, né, Luiz? Vamos lá, pessoal, agora é a parte em que chegam as ferramentas. É isso aí, em que a gente pensa como é que a gente vai fazer para mudar essa situação de não dizer não, tá? E a gente começa dizendo que muita gente aprende que dizer não significa ser grosseiro, ou que tem que inventar uma desculpa daquelas. Ah, eu estou com dor de garganta, não vou poder. Ah, o cachorro comeu o meu tema de casa, tá? Que essa é brincadeira clássica de colégio, imagino que no Brasil inteiro, né? O cachorro comeu o meu dever de casa. Ah, eu não vou poder porque a minha avó morreu. Tem gente que no colégio a avó morreu 30 vezes. Estou brincando, é meio pesado esse exemplo, mas assim, vocês entendem o quanto essas mentiras acabam pesando de certa forma e elas não deixam a gente feliz de inventar uma desculpa muitas vezes, mas na dificuldade de não ser grosseiro ou algo assim, a gente acaba muitas vezes recorrendo a esse tipo de desculpa. O problema dessa desculpa é que ela, ok, está livrando você da situação imediata agora, você não vai ir no aniversário que você não queria, não vai apresentar o trabalho que você devia ter apresentado no colégio que está difícil, mas elas não resolvem o problema para vocês. Elas são diferentes desse efeito. Elas não ajudam você a pensar numa solução mais funcional. Elas não ensinam o seu amigo que você não gosta de ir para o sítio e que semana que vem, se ele convidar você, você não vai de novo. Não, quando você inventa uma desculpa, o que acontece é que semana que vem ele vai convidar você de novo. Você vai ter que inventar outra desculpa. Ou ser sincero de uma vez por todas e ele vai pensar provavelmente depois, Ah, eu não sabia que você não gostava, Luiz, se eu soubesse, tudo bem, a gente fazia outra coisa. Ah, muitas vezes é isso que a gente ouve. Então, assim, dizer não, muitas vezes está ligado a isso na nossa cultura, inclusive está. Mas existem vários jeitos de dizer não com a elegância, sem mentir e sem ficar se sentindo culpado. Certo? Vamos lá, então vamos para o primeiro. O primeiro jeito de todos é muito ligado ao que a gente já falou aqui em outras aulas de validação e de mostrar para outra pessoa que a gente se importa. E ele é, já vamos chegar na conexão, mas ele é terminar o não que você está dizendo para uma proposta que alguém está fazendo para você com um agradecimento. Nesse momento eu não estou interessado em ir, eu não estou com vontade de ir, mas obrigado por lembrar de mim. Beleza, está tudo bem. Obrigado por lembrar, obrigado por convidar. O que esse obrigado tem de tão mágico? Ele deixa muito claro que a gente reconhece a gentileza, delicadeza, o desejo da pessoa de que a gente faça parte daquele momento. E isso por si só é um pouco do que a gente tem medo de não comunicar quando a gente diz não, né? Porque efetivamente essa pessoa queria a sua presença lá e você não vai, você diz que não. Mas você está mostrando que reconhece que ela está querendo fazer isso e que você se sente agradecido por ela ter convidado você, por ela ter esse carinho por você. É quase como uma retribuição. E é uma retribuição que, na maior parte das vezes, é sincera da nossa posição. Muitas vezes isso acontece com a gente na Eureka, né, Luiz? Alguém está propondo um projeto diferente ou uma parceria e a gente se vê obrigado a dizer, olha, no momento, nas nossas horas aqui do dia, não cabe. Mas obrigado por ter lembrado da Eureka, se a gente puder fazer uma parceria no futuro de outro jeito, talvez seja muito bacana, agora não vai dar. E a sensação é muito maior de receptividade do que ignorar a pessoa, fingir que se perdeu para não responder, ou inventar uma desculpa. Não, é que a gente, no momento, não está podendo, ou tal coisa e tal, quando às vezes você não tem tanto interesse naquela proposta, de dizer, realmente, não fecha com o nosso escopo, mas obrigado por ter pensado na gente. E aí a pessoa insiste, perde tempo com você, segue achando que aquela proposta está legal e não tem nada de legal ali. Então, agradecer é um dos jeitos que a gente tem. Vocês vão ver que o mais efetivo é combinar todos eles, tá? Da melhor maneira possível e na medida do que cabe. Mas essa já é uma dica que dá aquela aliviada. A dica número dois é, só cabe em alguns casos, mas é perfeita para a gente começar a ter os nãos como uma bússola que também guia os nossos relacionamentos e faz deles relacionamentos melhores. E é justamente essa aí, né, Luiz? Oferecer uma alternativa, como se fosse uma segunda opção mesmo, né? Muitas vezes o que surge para nós é aquela ideia, tá, então peraí, os guris estão dizendo aqui que eu tenho que dizer não. Então dizer não é não e fechar a porta para aquilo? Hum, calma. Existem várias maneiras de dizer esse não. E veja só, supõe que um colega de trabalho ou seu chefe, seu gerente, disse, olha, a equipe vai no cinema na segunda de noite e vai ser logo depois do expediente. Só que para você ir no cinema, né, direto do trabalho para lá, não é muito interessante. Então, quem sabe sugerir um outro dia, um outro horário, quem sabe, um momento no final de semana. Veja bem, você disse não para aquele pedido específico, mas você não fechou as portas para aquela pessoa. Na verdade, o que você está comunicando, no fundo, no fundo é, olha, por essa porta aqui, eu não vou achar legal se você passar por ela, mas tem essa outra, quem sabe a gente não caminha por esse caminho aqui, vai ser muito melhor para mim. E o que você acha? Fica bom para você também? Então, dá uma outra opção, dá uma alternativa, até mesmo alivia para a gente, né, Júlio? Aquela ideia de, eu vou dizer não, vou dizer não, calma, tem jeitos e jeitos de dizer não. E mais uma vez, é algo que valida e reconhece a intenção positiva do programa. Então, quando você dá uma alternativa, você também está dizendo, não, eu quero passar tempo com você também. Eu quero fazer um trabalho que é importante para a empresa, mas eu acho que esse aqui não encaixa tão bem com o meu perfil ou com o que eu posso fazer. Você está, de certa maneira, validando a intenção de colaborar mais, participar mais, ajudar aquela pessoa propriamente. Então, aqui cabe também ajudar numa parte que a gente vai conversar em algum momento de novo, que é habilidade de negociação, né? Às vezes a gente não consegue negociar coisas, mas ser capaz de negociar é essencial para que você e a outra pessoa consigam ter mais do que elas gostam numa relação, seja uma relação amorosa, seja uma relação de trabalho, seja qualquer relação mesmo, negociar ajuda. Porque, vamos lá, à primeira vista eu pedir alguma coisa para o Luiz, qualquer coisa que seja o Luiz topar, é ótimo para mim. Não, que beleza, o Luiz topa tudo que eu peço para ele fazer aqui na UREC. Mas, no longo prazo, isso gera incômodo para o Luiz. O Luiz começa a se esconder de mim, dos meus pedidos, porque ele não consegue dizer não. Então, ele começa a não entregar as coisas no tempo certo, porque ele diz sim e sabe que depois o Júlio não vai cobrar. E a relação vai ficando muito pior. E eu não sei o que realmente importa para o Luiz. Então, aproveitando esse exemplo, quando o Luiz diz, olha, isso aí eu acho que é melhor outra pessoa fazer, eu estou focando nisso, o que tu acha? Já é outra situação, outra relação com a própria resposta de não do trabalho. Então, assim, isso cabe não só para contextos fáceis de ver aqui, como de programa, de lazer, etc., mas vale para muitas áreas da vida e tem a ver com reconhecer a intenção e saber negociar de uma maneira bacana. O terceiro item aqui que a gente tem na hora de dizer não, isso vale para aqueles que dizem sims crônicos, você que diz sim crônicamente que devia dizer mais não e sabe que está dizendo sim no momento que você devia dizer não, quando você reconhece para as pessoas, quando você fala do seu medo de aceitar tudo, elas muitas vezes conseguem entender melhor como é difícil a sua posição, porque elas também já estiveram nessa posição. Todo mundo já esteve na posição de sentir que vai dizer um sim que era melhor não dizer, que era melhor dizer não naquele caso. Então, o nosso exemplo aqui, né, sendo sincero, eu tenho medo de acumular mil coisas e nenhuma delas sai boa. Por isso, eu vou passar dessa vez. Olha, eu estou com muita coisa para estudar na faculdade, então eu não vou sair para ir para o barzinho com vocês nesse final de semana. Quando você também mostra a sua vulnerabilidade, você traz à tona na outra pessoa o lado humano e o dilema que todo mundo já passou e que é fácil de se identificar, né, Luiz? Que é de, putz, eu queria até em algum nível, mas eu não tenho como, eu não tenho como abarcar tudo. Todo mundo já passou por essa sensação e é fácil de empatizar, compreender e não se sentir magoado, né, mesmo diante de uma resposta sincera. O nosso quarto mandamento, dica aqui, fundamento para você conseguir dizer não, é admitir que aquela situação, que aquela proposta não tem muito a ver com você. Então, o nosso exemplo aqui, eu achei a ideia legal, mas não acho que se encaixa tanto com o meu perfil. É, eu acho que não tem tanto a ver comigo, é um jeito mais delicado de dizer do que falar de perfil. Perfil talvez faça sentido para uma tarefa mais profissional ou algo assim, né, Luiz? Mas, assim, vai ter a ver com você revelar suas preferências, os seus gostos, o que importa para você, de um jeito delicado e sincero. Então, obrigado por ter lembrado de mim, ó, o agradecimento está aí, colocado, tá? Mas eu acho que não faz tanto sentido para mim no show lá do, sei lá, que show que a gente vai, Luiz? Show do latino, não combina comigo. Olha só o Henrique rindo do show do latino ali. Do Led Zeppelin eu talvez até fosse, dependendo da situação, tá? Então, assim, ah, não combina tanto comigo ir ao show do latino, não estou tão interessado, vamos deixar para outra atividade em algum outro momento. Beleza? Admite que não tem a ver com você. Isso vale especialmente para relações pessoais aqui, para quando você está conhecendo alguém ou para os seus amigos. Às vezes é esse tipo de admissão que vai fazer vocês terem programas muito mais legais e vai renovar a relação. Então, aquele seu amigo sempre convida você para ir naquele lugar que você acha barulhento e que tem cheiro de cigarro e ele leva uns outros amigos que não tem nada a ver com você. E sabe um dia dizer, olha, obrigado por lembrar de mim e tal, mas eu prefiro quando a gente almoça junto, num lugar tranquilo e consegue conversar nós dois. O que é que tu acha? Bah, ó, você revelou as suas preferências e ainda combinou com dar uma outra alternativa. São maneiras de, de certa forma, dizer não e você está dizendo não, você não está indo. Veja bem, o resultado é o mesmo do que, ah, eu estou com cachumba, eu não estou me sentindo bem hoje. Vamos para a quinta técnica agora, galera? Então é, não se explicar demais, tá? Muitas vezes as pessoas sentem que para ou não ser bem aceito, porque elas se sentem culpadas por negar. E é muito natural, porque o mundo reforça que a gente pega mais coisas, né? Então eu digo assim, Luiz, eu sou super atarefado, eu estou pegando isso, isso e isso. E eu estou fazendo um monte de coisa e a gente acha que legal, o Júlio é um cara realmente ocupado. De outro lado, no momento imediato, é muito gostoso para o Luiz ouvir sim, é mais gostoso do que ouvir não. Mesmo que eu esteja dizendo sim para uma atividade que eu não vou conseguir dar conta de verdade, parece mais legal. Então, Júlio, tu me ajuda lá com a mudança da minha casa, eu sei que eu não vou poder ir. E eu digo, ajudo sim, Luiz, vamos, quando chegar mais perto a gente combina. Então tu tem a quebra de expectativa, tu tem um monte de coisa, mas na hora é muito bacana ouvir sim. Então a gente gosta da alegria que gera na outra pessoa, da sensação que dá na gente. Muitas vezes se sente culpado. E é na base da culpa, que muitas vezes aparece para dizer não, que surge essa quinta dica, que na verdade é uma dica do que não fazer, né Luiz? É verdade. Que é não se explicar demais. Às vezes a pessoa vai dizer que não e vem uma explicação gigante. Então o Luiz me convida para sair aqui dessa aula e ir jantar. E sei lá, eu estou cansado, hoje não é um bom dia para mim. E eu digo, ah Luiz, eu vou passar, sabe como é que é? Eu fico muito chateado de passar porque eu gosto muito de ti. Mas ao mesmo tempo a minha namorada está precisando de mim em casa e eu tenho que terminar outra coisa. E não sei, enfim, fiquei meio assim, mas não vou poder. Esse tipo de explicação excessiva, ela muitas vezes dá a sensação para a gente de que a outra pessoa está inventando uma desculpa, propriamente. Ou de que a outra pessoa está tentando achar uma razão que seja socialmente aceitável quando ela não percebe que simplesmente dizer que ela está cansada ou que ela não está com tanta vontade hoje é aceitável. A gente já não teve com vontade de fazer alguma coisa. A gente já teve cansado na vida. Então as explicações longas, elas infelizmente têm esse efeito. E tem o efeito de fazer a gente desconfiar. Mas o que será que o Luiz está me escondendo? O que será que o Júlio está me escondendo no exemplo? O que será que o Júlio está me escondendo?